A nossa folha olhada, simbora Vejo numa tela uma claridade Uma certa luz muito especial Tá lá sozinho, que eu até lembro Sem temer o que vem assombrar Fazer amor com uma vaca magra Quem não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pidei o santo e já fui marra Mas será normal viver assim Como animal, bem racional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumado Fazer amor com uma vaca magra Quem não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pidei o santo e já fui marra Mas será normal viver assim Como animal, bem racional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho, me acostumar